Lindo, lindos, lindos demais, lindas demais, lindas demais, minha rainha, pra melhorar agora, pra ficar aquela coisa emocionante, tia, os 80 anos, tia, tenha paciência, tá chegando o finalzinho, bom, né? Essa live maravilhosa, mas não pode faltar, ele, o menino do momento, esse é o menino do momento, eu adorei o tênis dele, que espetáculo, o nosso querido Chacal, Que é um show maravilhoso, show, 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 show. É bom demais. Amor, amor, que lembra amor. Por onde for quer ser seu Pai. Amor, amor, que lembra amor. Por onde for quer ser seu Pai. Amor, amor, que lembra amor. Amor, amor, que lembra amor. Por onde for quer ser seu Pai. Amor, amor, que lembra amor. Por onde for quer ser seu Pai. Amor, amor, que lembra amor. Amor, amor, que lembra amor. Amor, amor, que lembra amor. Amor, 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 que lembra amor. Amor, amor, que lembra amor. Amor, amor, que lembra amor. Amor, 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 que lembra amor. homenagem, eu queria uma salva de palmas pra esses músicos maravilhosos que estão tirando uma onda aqui também, salve, salve o músico brasileiro, salve, salve o músico brasileiro, muito bom, muito bom, muito bom, então é um momento tão importante que eu quero todo mundo em pé, quero todo mundo em pé, todo respeito com todo respeito, todo mundo em pé, todo mundo em pé, todo mundo em pé todo mundo de pé, levanta isso, isso, isso é um momento importante, levanta isso, vai levantando vai levantando, fere um Fá maior pra mim, um Fá maior um Fá maior, levanta Jocinho, levanta Jocinho Fá maior, levanta Jocinho Eu vou pesado, eu vou pesado 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 Eu vou pesado